Eu sou uma ovelhinha de Jesus, eu sou uma ovelhinha de Jesus, Jesus é o bom pastor, Jesus cuida de mim, eu sou uma ovelhinha do Senhor. Bem cedo ao levantar eu vou orar, agradecer a noite que me deu, eu louvo com amor e digo sempre assim, eu sou um pequenino do Senhor, eu sou um pequenino do Senhor.